Meus queridos irmãos e irmãs, neste vídeo falaremos detalhadamente sobre a profecia dos três dias de trevas. A profecia dos três dias de trevas é uma previsão longamente reportada por místicos, videntes e pessoas de reputação religiosa. É um assunto carregado de fascínio e apreensão. Relatos descrevem um cenário apocalíptico em que a terra seria mergulhada em trevas por três dias, um período de purgação e castigo divino para a humanidade. Este prognóstico desperta fascínio em alguns indivíduos, enquanto outros experimentam temor, alívio por conceberem tal acontecimento como um processo de purificação, e ainda há aqueles que o desconsideram. Uma questão que se apresenta é por que Deus permitiria tal fenômeno dos três dias de trevas. A resposta reside na tradição de Deus castigar a humanidade por suas transgressões sistemáticas e por sua recusa em acatar as leis divinas. Na aparição de Fátima, em 13 de julho de 1917, e que é reconhecida pela Santa Igreja Católica, Nossa Senhora revelou aos três pastorinhos que a Primeira Guerra Mundial terminaria, mas que caso as pessoas não se arrependessem, uma guerra de maior magnitude ocorreria durante o pontificado do próximo Papa. Ela também indicou que, quando uma noite fosse iluminada por uma luz desconhecida, seria um sinal de que Deus estava prestes a punir o mundo por seus pecados, por meio da guerra, fome e perseguição. Este sinal foi observado na impressionante aurora boreal de 1938, pouco antes de Hitler invadir a Polônia e iniciar a Segunda Guerra Mundial. Estes eventos legitimam a ideia de um castigo à humanidade, assim como o dilúvio universal mencionado no Antigo Testamento. Os três dias de trevas se enquadram nesse conceito de castigo e seriam o fim do período de punição. De acordo com as descrições, durante esses três dias, toda a luz desaparecerá da Terra, e a única iluminação que restará, será das velas bentas que funcionarão. O que ocorrerá durante esses três dias de trevas, será detalhado mais à frente. Antes disso, na noite anterior ao início dos três dias, haverá uma agitação natural, com uma noite extremamente fria, raios e trovões violentos, que farão muitas pessoas acreditarem que é o fim do mundo. Poderá até ocorrer grandes terremotos, mas o dia seguinte começará como qualquer outro dia, com o Sol nascendo e tudo parecendo em ordem. No entanto, de repente, ao meio-dia, a luz do Sol começará a diminuir rapidamente, sem ser encoberta por nuvens, parecendo que um disco de aço cobre o Sol, ou como um eclipse repentino. Toda a luz artificial também será extinta, tornando impossível enxergar a mão à frente do rosto. O cenário ficará tão escuro, que as trevas poderão ser tocadas. Se a profecia se cumprir neste século, os veículos perderão toda a potência, e não haverá eletricidade. Além disso, haverá trovões e relâmpagos violentos, nunca antes vistos ou ouvidos, e alguns acreditam que esses trovões serão uma manifestação da voz de Deus. Muitas pessoas morrerão de medo, e o ar será preenchido com uma pestilência, como se as portas do inferno estivessem abertas, e milhões de demônios estivessem enchendo o ar com seus gritos. Esses demônios serão permitidos a vagar pela terra durante os três dias, e levarão para o inferno os incrédulos e as almas dos malvados. Além disso, haverá fogo caindo do céu, destruindo vastas áreas da terra, acompanhado por terremotos, grandes tempestades, e outros fenômenos naturais devastadores. Alguns até sugerem que os próprios fundamentos da terra serão abalados. A causa física disso não é unânime, mas muitos mencionam o impacto de um asteroide ou cometa que mudaria o eixo da terra. Aqueles que viverem nessa época saberão que a escuridão é consequência de nossa responsabilidade individual pelos pecados que afligem o mundo. Essa será uma compreensão apresentada por Deus. Para aqueles que estiverem vivendo esses três dias, recomenda-se que fiquem dentro de suas casas, fechem as portas, cortinas, e tapem todas as frestas de ventilação das janelas e portas. Também é aconselhado não responder a nenhuma chamada do exterior, pois os demônios tentarão se passar por familiares. A única iluminação que funcionará será das velas bentas, que não devem ser apagadas depois de acesas. Essas velas só arderão nas casas dos fiéis. Recomenda-se também ter água benta e borrifar a casa, as portas, as janelas, e todas as pessoas com ela. E acima de tudo, é importante permanecer em oração durante esses três dias, rezando o rosário, e especialmente, os mistérios dolorosos. É aconselhável orar de joelhos com as mãos abertas em cruz, e prostrar-se no chão. Diz-se que três quartos da raça humana desaparecerão, especialmente aqueles que não estão em comunhão com Deus. A beata Helena Aiello, conhecida pelos dons sobrenaturais com que foi beneficiada pelo Altíssimo, recebeu os estigmas e numerosas revelações de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis aqui um trecho de uma das mensagens recebidas. A ruína e a morte virão sobre o mundo, virá um flagelo jamais visto na história da humanidade, cairá do céu sobre todos os povos da terra, os ímpios serão destruídos por causa dos ultrajes que se fazem contra a divindade. O homem se rebelou contra Deus, há uma epidemia de imoralidade. Quantos sacrilégios! Até a sede de meu vigário é ultrajada, vilipendiada, os meus ministros, a minha igreja, combatida. O flagelo descerá da mão de meus anjos, poucos ficarão. Uma parte da humanidade será destruída. Meu filho recebe muitos ultrajes dos homens. Ela também relata que o grande castigo durará setenta horas ininterruptas. E o que acontecerá após essa aprovação? Depois dos três dias, o sol surgirá e a terra será renovada. As nações ímpias, se converterão totalmente à fé católica. Além disso, diz-se que os enfermos e os deficientes físicos serão curados e renovados. Isso marcará o início de uma nova era de paz, amor e fé no mundo. Muitos, assim como eu, acreditam que será o triunfo do Imaculado Coração de Maria e haverá um sinal de uma cruz no céu. Cristo reinará na terra através da igreja durante um longo período de tempo, os mil anos da profecia. Parece que não se trata do fim dos tempos, mas de uma tribulação intermediária, na qual a igreja sairá fortalecida. Alguns analistas sugerem que isso está contido no décimo segredo, entregue por Nossa Senhora em Medjugorje. Também parece estar contido no castigo mencionado em Garabandal. Marie-Julie Jareny teve visões sobre esses três dias de trevas e deixou uma série de remédios para usar durante esse período. Marie-Julie Jareny era uma francesa nascida em 1850, uma estigmatizada que nos últimos anos de sua vida se alimentava apenas da Eucaristia. Ela tinha o dom de identificar quais relíquias eram verdadeiras ou falsas, quais estavam consagradas e quais não estavam, e entender idiomas que não conhecia. Além disso, ela tinha o dom de profecia e teve visões sobre os tempos finais e a vinda do anticristo. Muitos remédios foram revelados a ela, incluindo remédios naturais e orações específicas. Aqui no canal, eu tenho um vídeo sobre o óleo do bom samaritano. Ela também relata que os três dias de trevas será a quinta, sexta e sábado. Os dias do Santíssimo, da Cruz e de Nossa Senhora, três dias menos uma noite. A terra será coberta de escuridão e o inferno será libertado na terra. Trovões e relâmpagos farão com que aqueles que não têm fé nem confiança em meu poder morram de medo. Tudo será sacudido menos o móvel em que repousa as velas bentas. A terra se tornará um enorme cemitério. Os corpos dos ímpios e dos justos cobrirão o solo. Em suma, a profecia dos três dias de trevas é um assunto intrigante que tem fascinado as pessoas ao longo do tempo. Essas previsões frequentemente têm simbolismos e metáforas, tornando sua interpretação um pouco complexa. No entanto, fica a esperança de que após essa tribulação, haverá um período de renovação e paz, onde as nações se converterão à fé e os enfermos e deficientes físicos serão curados. Esse período de paz pode ser interpretado como uma nova era sob a proteção do Imaculado Coração de Maria. Esta profecia é uma lembrança importante da necessidade de arrependimento e busca por uma vida em comunhão com Deus. Embora os detalhes específicos possam permanecer incertos, a mensagem central é clara. Devemos viver em retidão e oração, buscando o amor e a misericórdia divina, para que possamos enfrentar qualquer tribulação que venha e encontrar esperança em tempos difíceis. Amém.